Ai, eu vou ter que encontrar o Homem-Aranha, ele é tão lindo, e ele já me deu várias coisas, eu amo ele, e ele me ama, ai, vai ser lindo quando a gente chegar, se casar e ter vários filhos, ai, que história sensacional, deu vontade até de, ai, tomar um gole de nescau com café, só pra fazer uma mistura totalmente diferente, Homem-Aranha, venha com o seu buquê. Ai, que porcaria, eu conheci a Arlequina faz duas semanas, e ela já tá toda iludida querendo ficar comigo, e me namorar, e me dar aliança, ai, mulheres, mulheres, vocês, quando ficam assim, eu não gosto, eu gosto de ser maltratado e esculachado, cara, ah, porcaria, porcaria, ah, droga, a Arlequina é mó chata, cara, não tô aguentando mais ela, ela só fica me dando porta-retratos, ah, droga, Galera, parece que a Arlequina tá super apaixonada pelo Homem-Aranha, em contrapartida, o Homem-Aranha não tá nem um pouco afim de ficar com ela, e parece que ele vai terminar com ela agora. Então, pessoal, vamos ver a reação da Arlequina, ao saber que o Homem-Aranha vai terminar com ela, eu acho que ela vai dar um pit gigantesco, e sai estourando a cidade inteira, e eu não quero nem saber o que ela vai fazer. Na verdade, eu quero sim, e se vocês quiserem também, acompanhem o vídeo até o final, e vamos ver como que essa história vai se desenrolar. Já vai deixando o seu like, compartilhe o canal pros seus amigos, e agora, bora ver, parece que ela já tá por aqui. Ah, 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 a Arlequina! Para de olhar pro Homem-Aranha, trouxa! Pronto, amor, pode terminar. Ah, ah, meu Deus! Tá, olha só, Arlequina, eu acho que você acabou confundindo um pouco as coisas, e eu acho que você foi um pouco rápido demais com o nosso relacionamento, entendeu? Acabei confundindo, confundindo o quê? Calma, calma, abaixa essa arma, doce de coco, toma. Ai, ai, que porrada gostosa! Abaixa essa arma, e deixa, deixa eu terminar meu discurso aqui. Você é uma menina como, muito legal, muito bacana, e tudo mais, mas sabe, eu não sinto aquela vontade de te beijar, entendeu? Eu não sinto, eu não gosto de você. Essa é a verdade. Você é muito chata, cara. Galera, o Homem-Aranha foi muito grosso com ela. Ela, coitada. Para de falar assim. Ai, ai, olha só. O Arlequina, realmente, eu não tô nem um pouco afim mais de ficar aqui. Quer saber? Eu vou sair daqui antes que seja tarde. Tchau. Tchau, Arlequina. Volta aqui, você pega o meu coração, meus sentimentos. Pessoal, o Homem-Aranha foi muito bruto com o Arlequina e terminou o relacionamento deles. Tudo bem que eles conheciam há duas semanas só e ela já tava galadona nele. Isso assusta um pouco o Homem-Aranha, né? Parece que assustou um pouco ele e ele terminou com ela antes que isso se tornasse uma coisa ainda pior. Bora acompanhar o que eles vão fazer agora. Parece que o Homem-Aranha tá indo pra casa. Ai, ai. Agora eu vou pra casa e eu não quero encheção de saco. Eu só quero ficar jogando o meu Playstation 4. Ai, aquele Homem-Aranha não fez isso comigo. Não fez. A gente tava casando quase. Quer saber? Ele vai ver. Eu vou pegar essa arma e vou esvazilar todo ele. Principalmente esses cidadãos que eu odeio. Com certeza vocês foram contra a minha vida. Seus vagabandos, vagabandos. Odeio vocês. Sabe o que eu quero saber? Vou pegar essa arminha aqui, colocar na cabeça dele e falar Me beija, me beija, seu otário. Ai, eu vou atrás da casa dele. Eu sei onde ele mora. Ah, e aí, senhor Cleitinho, beleza? Como é que tá a jardinagem aí, irmão? Não, tá tudo de boa. A terra tá um pouco dura só. Ah, legal. Ai, quer que ela fique mais mole? Ela vai ficar mais mole que a Cleitinho. Não, Cleitinho, não. Não, Cleitinho. Não, Cleitinho. Toma, toma. Seu Cleitinho, não, não. Alequina. Para com isso, você vai me beijar. Homem-Aranha, me beija. Para com isso, Cleitinho. Me beija, Homem-Aranha, me beija. Ai, calma, calma, calma. Calma, calma, Alequina. Calma, calma. O que você quer que eu faça mesmo? Eu quero um beijinho, meu amor. Eu estou louca. Nossa, a Alequina tá completamente maluca. Ela tá apontando uma arma pro Homem-Aranha pedindo um beijo. A arma do James Files daqui se der um tiro no seu nariz, você morre. Alequina, você tá me ameaçando. E você sabe que isso é crime. Eu não quero te beijar. Ah, você fez um crime comigo, amor. Isso me deixa com a consciência mais pesada. Ai, droga. Tá, 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 tá. Eu posso... Desculpa, desculpa. Tudo bem. O próximo vai ser na sua cara. Eu não quis ferir seu coração, Alequina. Você é um pouco maluca pra mim, sabe? Por isso que não deu certo o nosso relacionamento. Ah, o que que foi? Ai, ai. O que que foi? Você é um pouquinho maluca, só... Ai, nossa. A próxima vai ser em você. Ai, droga. Ai. Tá, olha. Eu até te dou um beijo, então. Mas me deixa livre, pelo amor de Deus. Não me machuque. Ah, não. Você vai ser meu. Eu não vou ser seu, não. Ah, eu vou correr dessa maluca. Perseguição, perseguição, perseguição agora. Perseguição a pé. Não vai pegar nada, maluca. Mulher doida. Mulher doida, mulher doida. Não consegue pular. Vai levar um soco na cara. Ai, 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 ai. Ei, maluca, eu não sou obrigado a gostar de você, não. Ai, ai, ai. Cadê o Homem-Aranha? Cadê você? Aqui é. Você vai pegar um peixe. Corre, 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 corre. Nossa senhora. Ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim. Ai. Ai, ai, não, não, não. Não, não, não. Ai, ai, que nossa senhora. Vai levar a bicuda, vai levar a bicuda. Para, Alequina. Para, para, para. Ela é doida. Prontinho. Perseguição agora. Aqui. Fazer uma trolagem. Fazer uma trolagem. Pronto. Hahaha, trolei. Trouxa. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo subir. Pronto, pronto, pronto. Ela não vai me ver agora. Eu tenho certeza. Eu só não quero beijar ela. Eu odeio beijar ela. Ai, droga. Por que que eu fui me intrameter com uma super vilã completamente apaixonada? Isso é mais perigoso do que usar drogas. Ai, meu Deus. Tá. Deixa eu ver. Acho que... Será que ela não vai me achar aqui? Ai. Tá bom, meu querido. Tá bom, tá bom. Olha só. Eu te acho muito bonita, então não custa nada. Eu vou te dar um beijo, mas depois você me libera. Beleza? Você tem certeza? Calma, calma aí que eu tô pensando se eu vou te dar mesmo um beijo. Vai logo. Depois você vai me liberar? Ai, tá bom. Então toma. Ai, meu esposo. Ai, agora eu tô livre, graças a Deus. Ela jogou uma toxina na minha boca. Será que é Covid? Arlequina! Eu estou completamente apaixonado por você, Arlequina. Ah, o quê? Tinha uma substância na sua boca que era o veneno da paixão. Eu sou muito poderosa, meu amor. Agora você é meu apaixonado, me siga. Eu te amo, Arlequina, pra sempre. Galera, parece que a Arlequina colocou alguma coisa na língua dela, que quando beijou o Homem-Aranha, ele ficou apaixonadíssimo por ela. E ele tá caidinho por ela, literalmente. Olha lá, ele tá caidinho. Olha que doideira. E literalmente caidinho. Vem, meu amor. Vem. Oi, Arlequina. Tô aqui. Meu docinho de coco. Vamos ser felizes para sempre. E casar juntos e ter filhos, Arlequina, Homem-Aranha. Isso. Nossa senhora. Você machucou a minha namorada. Toma. Vamos, meu amor. Vamos sair daqui para a nossa luna de mel. Pessoal, esse vídeo foi muito louco, mas eu curti muito essa aventura. Se você também gostou, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e acompanha o canal da Arlequina, que tá na descrição. É o You and Die Games. Tamo junto e até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.